Quando eu assumi o governo, havia um movimento muito grande pela separação do Estado do Mato Grosso, ou a divisão do Estado, vocês lembram disso. Todo mundo falava em dividir esse Estado em dois ou três. E por onde eu andava, tinha placas lá, futuro Estado do Araguaia de um lado, futuro Estado do Nortão e assim por diante. E eu comecei a ver que essas coisas todas eram por falta de atenção do governo, por falta de presença do governo. E eu então comecei a dar a atenção devida a essas regiões e comecei a fazer um trabalho para desmobilizar essa questão da divisão do Estado do Mato Grosso. E hoje não existe mais, aliás, já em 2006 já não existia mais, em nenhum lugar do Estado do Mato Grosso hoje que você vai, você vê alguém falar que não está contente ou que quer fazer um novo Estado. Isso faz parte do passado. Isso não existe mais. Mesmo lá em Rondolândia, que é o lugar mais distante que a saída é para Rondônia, para a gente ir lá tem que ir lá em Giparaná e ir lá para dentro da cidade. Lá eu fui esses dias e perguntei a eles, vocês querem virar rondonienses aqui? E falou, não, nós queremos ser matogrossenses. Então isso dá um orgulho para a gente e demonstra que o governo foi um governo que atendeu todas as regiões.